MENINA DO CORRE-CORAÇÃO BANDITO DAQUELAS QUE LUDE VARIOS CORAÇÃO É CRIA DA FAVELA É MINA DE VISÃO SE CAIR NA TELHA DELA É PAPUNCE OU VACILÃO MENINA DO CORRE NÃO ESPLANA NADA TUDO ELA PODE DENTRO DA QUEBRADA OS MANOS SE ENVOLVEM MAS NÃO ARRUMA NADA ENTRE AS AMIGAS ELA É A MAIS GATA E CALCADA OLHA E FICA PUSADA MAS SE ALGUMMA BROTA SAI TODA QUEBRADA MINA DE POSTURA MINA RESPEITADA SANTINHA NA RUA NA CAMA É CHAFADA SANTINHA NA RUA NA CAMA É CHAFADA MENINA DO CORRE-CORAÇÃO BANDITO DAQUELAS QUE LUDE VARIOS CORAÇÃO É CRIA DA FAVELA É MINA DE VISÃO SE CAIR NA TELHA DELA É PAPUNCE OU VACILÃO SE CAIR NA TELHA DELA É PAPUNCE OU VACILÃO SE CAIR NA TELHA DELA É PAPUNCE OU VACILÃO SE CAIR NA TELHA DELA É PAPUNCE OU VACILÃO MENINA DO CORRE NÃO ESPLANA NADA TUDO ELA PODE DENTRO DA QUEBRADA OS MANOS SE ENVOLVEM MAS NÃO ARRUMA NADA ENTRE AS AMIGAS ELA É A MAIS GATA E CALCADA OLHA E FICA PUSADA MAS SE ALGUMMA BROTA SAI TODA QUEBRADA MINA DE POSTURA MINA RESPEITADA SANTINHA NA RUA NA CAMA É CHAFADA SANTINHA NA RUA NA CAMA É CHAFADA MENINA DO CORRE CORAÇÃO BANTIDO DAQUELAS QUILO DE VÁRIOS CORAÇÃO É CRIA DA FAVELA É MINA DE VISÃO SE CAIR NA TELHA DELA É PAPUNCE OU VACILÃO SE CAIR NA TELHA DELA É PAPUNCE OU VACILÃO TELHA DELA É PAPUNCE OU VACILÃO SE CAIR NA TELHA DELA É PAPUNCE OU VACILIRIX